É hoje que eu finalmente vou caçar meus pokémons. Eu vou caçar pokémons, elfos, tudo que é tipo de bicho que não faça parte do meu mundo. Deixa eu ver, pokémons, elfos, quem mais? E pones! 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 Vou caçar os pones! Ai, quando será que eu vou achar um pokémons? Achei meu primeiro pokémons! Ele é tão bonito! Capturar! Finalmente capturei meu primeiro pokémons! Viva! Meu primeiro pokémons! Uhu! Tá parecendo que eu não tô achando nenhum pokémons por aqui. Eu achei outro pokémons! Achei outro pokémons! Capturar! Mais um pokémon capturado! Quanto mais eu ando, mais pokémons eu acho! Dessa vez é um pône! Capturar! Pokébola vai! Mais um pokémon capturado! Ai ai! Por enquanto eu não tô achando nenhum pokémon! Esses pokémons são muito difíceis de encontrar! Nossa! Que pokémon é esse? Parece mais um avatar do que um pokémon! E ele é meu! Eu vou pegar! Você é todo meu criaturinha! Diga adeus! Sua linda vida! Meu filho! Você é meu! Consegui capturar! Meu terceiro... Espera! Meu quarto pokémon! Isso daqui tá muito fácil! Só tô achando meio estranho! Eu acho que é a minha cama! Eu acho que aquela cama ali dá mais acesso a pokémons do que qualquer outro lugar da minha casa! Será que existe mais pokémons por aqui? Será que existe mais pokémons por aqui? Cui cui! Você é meu! Você é todo meu bichinho! Capturar! Você é finalmente meu! Minha nossa senhora! Tô ganhando mais pokémon do que qualquer outra coisa! Eu espero que caiba no meu... Android! Eu vou pegar ele! Só deu pra pegar ele pela metade! Mas eu não tô nem aí! Vai! Pokébongo! Captura esse bicho horroroso! Você é finalmente meu! Eu posso até capturado tudo isso de pokémon! Mas eu quero mais! Mas o pokémon que eu quero mais capturar é o pokémon chamado Snive! O pokémon chamado Snive é um dos pokémons mais raros de todo o jogo! Pokémon GO! E o meu sonho de consumo é pegar ele! E o meu sonho de consumo é pegar ele! Eu espero que eu consiga! Mas enquanto isso... Já vou capturar mais pokémons! Até agora eu não consegui pegar o Snive! Eu peguei milhares de pokémons! Fui lá na cozinha e achei uns 50! Mas eu não tô achando nenhum pokémon! Isso daí! Eu acho que eu tô no fim do jogo! E eu nem tô conseguindo achar a droga do Snive! E você vai ver o Snive nem existe! Eu vou ficar muito decepcionada com esse jogo! Eu vou excluir esse jogo da minha vida! Isso não pode ser assim! Snive! Um Snive! Oi Snive! Vem com a mamãe! Você é todo meu! Capturar! Não tá indo! Será que a memória acabou? Será que a memória acabou? Eu vou tentar de novo! Snive! Você tá fazendo eu perder minha paciência! Ah! Não é pra ter... Batido uma vó do Zula! Snive! Você tá fazendo eu perder minha paciência! Por favor Snive! Deixa eu te capturar! Será que a memória acabou? Acabou! Não minha linda! A memória não acabou! Você fala! Sim! Eu falo! Eu fico feliz! Que você tá se divertindo com essa merda de Pokémon GO! Mas eu tenho que dizer uma coisa minha linda! Por que? Tá batendo foto! Bate a foto do... Do furico dele! Por favor minha linda! Desliga essa coisa! Obrigada! Me diz! Por que eu não tô conseguindo te capturar? Você não consegue! Você não consegue! Você não consegue me capturar! Porque eu não sou um Pokémon qualquer! Igual a esses que você capturou! Eu não tô entendendo! A memória acabou! O espaço de Pokébolas do meu jogo acabou! Não minha linda! O espaço de... O armazenamento De quantidade de Pokébolas e Pokémons que você tiver! É infinito! Eu não sei o total! Mas eu... Quero que saiba de uma coisa! Do que? Eu sou um tipo diferente de Pokémon! E você foi a única... É... Ah! Esqueci o nome! Você foi a única guerreira Pokémon! Capturador de Pokémons! Que... Que conseguiu me encontrar! E conseguiu tentar me capturar! E não conseguiu! Você... Você está me constrangindo! Por que eu não tô conseguindo te pegar? Você é diferente dos outros? Tem algo em você que... Impede de ser capturado? Bom... Isso eu não sei! Só sei de uma coisa! Você foi a única... Guerreira Pokémon que me encontrou! Muitos de... De outros caçadores Pokémons não acreditam que eu existo! E nem que... Sabe que eu existo! Como assim? Você é a única... Pessoal que sabe que eu existo! Você... É tipo... Um... Um Pokémon imaginário! Eu tô imaginando coisas! Eu tô sonhando! Você não precisa chegar a esse ponto! Então por que eu não consegui te capturar? Você é um Pokémon igual a eles! Deveria ter se capturado faz tempo! Sim! Mas eu acho que a sua imaginação é bem fértil pra poder estar me vendo! Por que eu não tô conseguindo te capturar? O que eu fiz pra merecer isso? Nada, minha jovem! Eu não quero que você sofra! Véio! Eu tô falando com um Pokémon! Tô ficando louca! Eu vou me internar no hospício! Não precisa chegar a esse ponto! Escuta! Eu sei que é meio estranho dizer isso, mas eu gostaria de ter um relacionamento com você! What? Sim, um relacionamento! Que tipo? Namoro? Amizade? Casar comigo e ter um filho? Imagina quando as crianças nascer! Sim, eu quero ter, tipo, um relacionamento com você! Só que dos avançados! Você namorou comigo, né? Tô sabendo! Tem namorado! Não! É virgem! Só de gêmeos! Não! Tô falando! Se você é virgem! Você já namorou! Só de ver se a cara dela pra saber que não! Meu querido, eu não sei nem o que é uma porta! Vou saber o que é um namorado! Sabe cozinhar! Sei! Pra lavar louça! Passar pano! Eu acho que eu sei também chamar de aleijada! Não! Só tô te perguntando aqui! Que 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 você te pergunta alguma coisa! Nada, não! Por que você quer ter um lance comigo? Ser gatinha! Obrigada! Você também é gatinha! Mas por que você tá conversando comigo? Porque eu sou uma caçadora e guerreira Pokémon! É o máximo que eu poderia fazer! E além do mais, não existem outros guerreiros Pokémon que procuram por mim! E nem sabem que eu existo! Muitos sabem que você existe! Sniive! Sabe? Muitos te capturaram! Capturaram sua família! Seus amigos! Nossa! Ser muito profunda! Jogar logo na cara! Falar na lata! Eu gostei de você! É por isso que eu gostei de você e decidi vir aqui! Ai! Por que eu não consigo te capturar? Porque eu sou diferente dos outros! Se você é diferente dos outros, por que os outros conseguiu te capturar? Conseguiu capturar os seus familiares? Não sei! Vai ver eu tenho outras habilidades que não contam nos outros Snives! Pokémons da minha espécie! Ai! O que eu posso fazer para te capturar? Você já me capturou! Usou um pouco da imaginação, garota! Se eu usar um pouco da imaginação, você me capturou! Mas não! No jogo! Eu quero te capturar no jogo! Não no... Na vida real! É uma oportunidade única na vida de ter um Pokémon na vida real! De poder conversar com ele! Interagir com ele! Dialogar com ele! Conversar! Brincar! Entender ele! Tocar nele! Tocar! Tá parecendo que eu sou o que minha queridinha? Um fantasma? O caramba! Tá parecendo que é o caramba! Porque tá conversando comigo! Para de me xingar, garota! Você pode me chamar de Ernesto ou de Caxião! Por quê? O que eu tô pedindo? Ah! Você tá pedindo, né, meu queridinha? Não tá mandando, não, né? Ai! Obrigada pela ajuda! Mas se você não quer ser capturado, pode ir embora! Eu desisto! Pode esquecer! Essa casa é minha agora! E pra mostrar aqui um swing de noite! Olha! Essa casa é minha! Tá bom? Quer marcar território! Território! Ah! Meu filho! Esse é o meu... Esse é o meu lar! Essa é a minha casa! Esse é o meu teto! Então, pode sair se você não quer ser capturado! Eu me capturei por vontade própria e por conta própria! O quê? Eu vou ficar aqui até morrer! Não! Para! Eu não quero você mais aqui! Já que você não quer ser mais capturado, vai embora! Aham! Vai sonhando! Eu não posso ter um Pokémon aqui na minha casa! É lógico que você pode! Eu só não quero tanto esse Pokémon aqui! Senão vai resistir a tentação de ter um Snive na sua casa! Cala a boca Snive! Cala a boca! Eu não quero você mais aqui! Vai embora! Aham! Muito obrigada! A partir do momento que eu entre em um lugar, eu não saio de lá! Mas nem por decreto eu vou sair daqui! Nem por decreto! Nem por decreto! Ah tá! Então é assim né! Estranha mole! Cala a boca! Para de cantar! Se minha mãe ver você cantando aqui, vai achar que... Vai achar que sou eu que estou cantando! Filha! Você está com problemas mentais? Não! Eu não estou não! É que tem uma propaganda enganosa aqui! Como assim para uma propaganda enganosa? Você nem tem televisão! E o Android que eu tenho? Tem o Youtube essa merda! Ah! Entendi! Está vendo? Que eu não posso ficar aqui conversando com você! Eu não estou nem aí! Eu vou me apresentar para sua mãe e pronto! Acabou! Tchau! Olha aí! Olha aí!